Salve família aqui do canal Poupetes Esportes Galera, para este domingo dia 28 de janeiro de 2024 Salacionei 10 jogos para estar passando para vocês Também salacionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebras Também queria pedir para vocês Deixar muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada Isso é muita enrolação Vamos partir agora com os palpites deste domingo A gente começa lá pela Espanha La Liga, jogo entre Cádiz contra Atlético de Bilbao O jogo começa ao meio de 15 Nesse jogo o favorito é o Atlético de Bilbao Porque vejam só a situação desse time do Cádiz De 5 jogos o time tem 2 empates e 3 derrotas seguidas E o time do Atlético de Bilbao está em uma boa sequência De 5 jogos o time tem 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias Na classificação é um dos times que está brigando por vaga no G4 Atualmente o time do Atlético de Bilbao é o 5º colocado E eu não vejo uma melhor opção a não ser Atlético de Bilbao para vencer fora Paga no ponto 67 Outra boa opção Jogo abaixo de 2 gols e meio Paga no ponto 65 E um possível placar exato 2 a 0 para o Atlético de Bilbao Pulamos agora para o Portugal Primeira divisão Jogo entre Farense contra Porto O jogo começa às 3 horas da tarde Aqui no jogo temos o Porto favorito Está certo que o Farense não tem jogado tão mal Mas o Porto está em uma boa sequência 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate Na classificação o time do Porto está vivo na briga pelo título Atualmente o time está ocupando a 3ª posição O Farense até está bem na classificação É o 7º colocado Mas é um time que de fato é bem fraco tecnicamente Comparando com o time do Porto Então melhor opção Porto para vencer fora Paga no ponto 40 Opção mais arriscada a partir da cima De 2 gols e meio Paga no ponto 73 E o possível placar exato vai ser 3x1 para o Porto Pulamos agora para o Campeonato Carioca Taça Guanabara O jogo entre Bangu contra Vasco O jogo começa às 4 horas da tarde O Vasco galera Que pelo que eu sei vai vir com força máxima Para o confronto né Reentregou aí os jogadores que estavam atuando lá nos amistosos Beleza E com certeza o Vasco deve vir com o time titular para esse jogo Vai pegar o Bangu que de fato é muito ruim Né Esse time é muito ruim Não tem como a gente falar bem De um time que já vem de 4 partidas sem vencer Como vocês estão observando aí E o Vasco mesmo colocando reservas É Tava jogando bem Beleza E agora com os titulares Acredito que o Vasco deve vencer E de forma tranquila Então melhor opção Vasco vencendo fora Paga no ponto 25 Se você achar que a cotação está muito baixa Não tem o que fazer Ou você tentar ali pegar Partida acima de 2 gols e meio Pagando ponto 57 Ou se você preferir Tente pegar a vitória do Vasco No primeiro tempo Pagando ponto 65 E um possível placar exato 3 a 0 Para o Vasco Pulamos agora para o campeonato gaúcho Jogo entre Brasil de pelotas Contra Grêmio O jogo começa às 4 horas da tarde Nesse jogo o Grêmio é o favorito É um time que é muito melhor tecnicamente Mesmo ele jogando fora de casa Eu não consigo ver ele perdendo para esse time do Brasil de pelotas Que já soma dois jogos seguidos no campeonato Que não sabe o que é vencer O Grêmio muito acima Tecnicamente precisa da vitória Porque na classificação o Grêmio é apenas o sexto colocado Então eu vou de melhor opção Grêmio para vencer fora Pagando ponto 50 Outra boa opção Partida acima de dois gols asiáticos Pagando ponto 60 E um possível placar exato 2 a 1 para o Grêmio Pulamos agora para o campeonato mineiro Jogo entre Atlético Mineiro contra Democrata O jogo começa às 4 horas da tarde Bom família Temos um Atlético Mineiro muito pressionado para o confronto Já vem de dois resultados negativos Estreou ali pelo campeonato fora de casa E perdeu para o patrocinense E o Atlético precisa demonstrar o seu futebol Vai pegar esse time do Democrata Que de fato é bem ruim Bem fraco tecnicamente E tem por obrigação de vencer o confronto E de forma tranquila Para não se complicar no grupo B Beleza? Então a melhor opção aqui é a vitória Do Atlético Mineiro Pagando ponto 26 Opção mais arriscada Jogo acima de 2 gols e meio Pagando ponto 72 E um possível placar exato 3 a 0 para o Atlético Mineiro Pulamos agora para a França Liga 1 Jogo entre PSG contra Brecht O jogo começa às 4 horas da tarde Bom família Temos um PSG favorito Um dos melhores times lá da França Considerado o time mais forte Lá da competição E está em uma sequência de 5 vitórias consecutivas Vai pegar o time do Brecht Que até tem surpreendido Está em uma sequência de 5 vitórias consecutivas também Mas o PSG é muito forte E principalmente em casa Com apoio da torcida 5 jogos em casa O PSG tem 4 vitórias e 1 empate Então eu não consigo ver Uma melhor opção a não ser PSG para vencer jogando casa Pagando ponto 36 Outra boa opção Partida acima De 2 gols e meio Pagando ponto 53 E um possível placar exato 3 a 1 Para o PSG Pulamos agora para a Espanha La Liga O jogo aí que começa um pouco mais tarde Jogo entre Atlético de Madrid Contra Valencia O jogo começa às 5 horas da tarde Nesse confronto Temos o Atlético de Madrid favorito Porque esse time jogando em casa Tem um bom desempenho 5 jogos em casa O time tem 2 empates e 3 vitórias O Valencia fora de casa Até tem tido bons resultados Mas o Atlético de Madrid É bem forte tecnicamente É até melhor do que o Valencia Com todo respeito E na classificação O Atlético de Madrid Para continuar vivo na briga pelo título Vai ter que vencer esse jogo Porque ele vencendo Ele empata em número de pontos Com o Barcelona Que é o terceiro colocado Então melhor opção Atlético de Madrid Para vencer Jogando em casa Pagando 1.55 Outra boa opção Partida abaixo De 2 gols e meio Pagando ali 1.99 E um possível placar exato Vai ser 2 a 0 Para o Atlético de Madrid Pulamos agora para o campeonato paulista O jogo entre Palmeiras contra Santos O clássico paulista Esse jogo começa às 6 horas Da noite Nesse jogo O Palmeiras é o favorito O time do Palmeiras Muito melhor tecnicamente Está certo que venceu sofrido O time da Internacional de Limeira Não jogou tão bem assim O time do Palmeiras Mas acredito que o Palmeiras Deve demonstrar o seu futebol Aqui diante do Santos O Palmeiras não vai jogar tão ruim Do jeito que jogou Do jeito contra o time da Internacional de Limeira Beleza? O Santos pelo campeonato Já são duas vitórias seguidas Começou muito bem Já o Palmeiras pelo campeonato Ele empatou ali com o Novo Horizontino E vem de uma boa vitória Sobre a Internacional de Limeira No Allianz Parque Palmeiras em casa é muito forte Raramente o time perde em seus domínios E pelo time que tem Palmeiras com certeza Deve ir com força máxima Para esse jogo E eu não vejo uma melhor opção A não ser Palmeiras para vencer Jogando casa Pagando 0,50 Outra boa opção Jogo de ambas A equipe marca Pagando muito bem Pagando 2,10 E um possível placar exato 2x1 Para o Palmeiras Voltando lá Para o campeonato carioca Taça Guanabara O jogo entre Fluminense Contra Nova Iguaçu O jogo começa Às 6h10 da noite Nesse jogo O Fluminense É o favorito O Fluminense Não tem colocado Os seus titulares Na maioria dos jogos Mas tem dado certo O time tem conseguido Bons resultados Empatou ali com Volta Redonda Fora de casa Venceu recentemente A Portuguesa E venceu Fora de casa Recente O Aldax Do Rio de Janeiro Beleza Vai pegar Um Nova Iguaçu Que tem surpreendido O Nova Iguaçu Empatou ali Com o Flamengo Venceu recente O Sampaio Correia Do Rio de Janeiro E venceu recente O time do Bangu Fora de casa Não é um time Tão ruim O Nova Iguaçu Eu aconselho vocês A verificarem A escalação Do Fluminense Se o Fluminense For com o time titular Vocês podem arriscar No Fluminense Colocando a vitória dele Se caso não Colocar o time titular Aí você pode Pegar ambas marcas Já que o time Do Nova Iguaçu Não é um time ruim E vale lembrar Que ele empatou Com o Flamengo Esse time do Nova Iguaçu Então Fica a dica aí Para vocês Verificarem a escalação Do Fluminense Para esse jogo Beleza Então Se o Fluminense For titular Vitória do Fluminense Paga no ponto 60 Caso não for titular Você pode pegar Ambas marcas Pagando 2.10 Pagando muito bem E um possível placarizado Para esse confronto 2x1 Para o Fluminense Para finalizar agora Lá no Campeonato Mineiro O jogo aí Que começa um pouco Mais tarde Jogo entre Ipatinga Contra América Mineiro O jogo começa Às 8 horas Da noite Bom galera O América Mineiro Nesse jogo Ele é o favorito Mas só se ele for Com o time titular O América tem que ir Com o mesmo time Que enfrentou O Pouso Alegre Tem que vir ali Com Gonçalo Mastriani Vitor Jacaré Juninho Ale Fabinho Que é o time titular Do América Então Eu vou deixar a dica Para vocês Verificarem a escalação Antes do jogo começar Porque Eu posto o vídeo Um pouco antes Não tem como eu saber Se o América Vai com o time titular Ou não Beleza Então fica aí a dica Para vocês Esperarem o jogo Ficar perto de começar Se for com o time titular Você bota a vitória Do América Pagando ponto 72 Caso não for titular O América Você pode pegar Ambas marcas Já que o time do Ipatinga Está muito pressionado Já são Duas derrotas seguidas Beleza Então Se caso o América Não for titular Ambas marcas É uma ótima opção E pagando bem Pagando 2.20 Se o O América For titular Vitória dele 1.70 Pagando E se não for Ambas marcas E o possível placar exato Vai ser 2x1 Para o América Mineiro E é isso galera Os palpites Foram esses E vamos agora Para as possíveis Zebra Vamos agora Com as possíveis Zebra galera Que eu selecionei Para vocês A primeira Lá pela Alemanha Bundesliga 2 O time do Karlsuri Para surpreender O Hamburgo Pagando 5 Uma boa zebra O time do Karlsuri Está numa boa Sequência Vocês podem ver Que de 5 jogos O time tem o que 5 vitórias consecutivas Tem jogado bem E por que não O time não conseguiu Surpreender fora Pagando bem Pagando 5 Beleza Primeira boa zebra Próxima zebra Lá pela Espanha Terceira divisão Grupo 1 O time B Do Osasuna Para surpreender O Ginastique Pagando 5 Mais uma Boa zebra O time B Do Osasuna Tem jogado bem De 5 jogos Ele só perdeu Apenas 1 E por que não Ele não conseguiu Surpreender fora Pagando 5 Beleza Próxima zebra Lá pela Itália Série C Grupo B O time Sub-23 Da Juventus Para surpreender O Spau Pagando 4 Ponto 15 Mais uma Boa zebra O time Sub-23 Da Juventus Não está jogando Tão ruim 5 jogos São 3 empates E 2 vitórias 5 jogos Que não perde E por que não O time Sub-23 Da Juventus Não conseguiu Surpreender Pagando 4 Ponto 15 Mais uma Boa zebra Próxima zebra Lá pela Colômbia Primeira A Abertura O time do Atlético Nacional Para surpreender O América de Cali Pagando 4 Mais uma Boa zebra O time do Atlético Nacional Não está jogando Tão ruim De 5 jogos Ele só perdeu Apenas 1 jogo E por que não O Atlético Nacional Ele não conseguiu Surpreender fora Pagando 4 Beleza Última zebra Lá pelo México Liga MX Abertura Encerramento Perdão O time do Juarez Para surpreender O Atlas Pagando 4 Ponto 50 Mais uma Boa zebra Por que? São equipes Que não passam Confiança De jeito nenhum O Atlas E o Juarez Estão jogando Muito mal Só que Quem vai ser A zebra Desse jogo É o time do Juarez E por que não O Juarez Ele não conseguiu Surpreender fora Pagando bem Pagando 4 Ponto 50 Beleza Uma ótima zebra E um aviso Muito importante Família Não vão investir Alto nessa zebra Porque o índice De acerto Vocês sabem Que é muito baixo Beleza E é isso As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes Prontos Primeiro bilhete Pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima dupla Que tem aí O Grêmio Para vencer fora Pagando ponto 62 E o Palmeiras Para vencer casa Pagando ponto 54 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Neste domingo Beleza E é isso galera O primeiro bilhete Pronto Foi esse Vamos agora Para o segundo E último bilhete Pronto Segundo e último Bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi mais uma dupla Que tem aí O Porto Para vencer fora Pagando ponto 45 E o PSG Para vencer casa Pagando ponto 38 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Neste domingo Beleza E uma vez Muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza E é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês Tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Ative aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui